E aí E aí Ai Esse esse aí vai para frente E aí Só tem separado Ah não tem Não mano Bate no cara Deitei um aqui Deitei deitei Finalizei Deitei 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 Matei matei Nossa mano Dei jogadinho Tava pra cá Tá Davi Não peraí Davi Não peraí Davi Deitei Matei um aqui embaixo Calma aí Davi Calma aí Davi Não não sou eu sou eu sou eu sou eu Eu to mirando aqui Para Mata janelão aí por Não 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 Vem mata Vai caralho Agora sim rapaziada Agora sim rapaziada Agora aí Ah velho Vou cobrar caixa Meu deus faltou muito pouco Me deram dinheiro aí Vou subir numa dessas Bagulhinha aqui Eles estão correndo Eles estão correndo Eles estão correndo Eles estão indo pro Ele é no meio da aberta ali ó Ele é no meio da aberta ali ó Deitei uma Do outro Deitei deitei Cara viado Eu vou ficar aqui embaixo Não vem comigo deixa o Davi embaixo Não 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 eles são dentro do BK ó Deitei um deitei um Deitei um deitei um Muito meado muito meado muito meado Deitei um lado deitei um lado tem que avançar 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 Deitei um do lado do Não 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 deixa Ele vai parar aqui em cima Vai não Vai 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 Confirmou Nossa eu não vou conseguir matar o cara do helicóptero Não dá não dá Tem cara na nossa scotch eu não consegui matar eles Do helicóptero porque não dava Vou avançar Não sei mas é que eu não sabia onde Tô vendo ele Ah ele saiu Pnei eu pnei eu errei o tiro Tá ele entrou ele Entrou ele Nossa scotch aqui dentro Ele não vai caindo NBK também Ele vai pegar o caminhão Ele vai pegar o caminhão Se colar ele se colar ele te matei Pode pegar a boss Pode pegar a boss Pode pegar a boss Tô de ghost Escolar aqui do bagulho aqui não Aqui debaixo? Ahn não 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 os cara lá do prédio Vou te inimigo acima Vou te inimigo acima Pode ser ser nessa loja aqui Comprar Quer vai? Já eu falto Não já to de jogo Tira minha frente Tira minha frente Tem uma bossa aqui deve Vai dar só vai dar só Se tu ver Oh mano se alguém ver Bingo entendeu Ahn Nossa samuretinha vem cá Vem cá Samuretinha aqui Achei 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 Aqui ó Sem colete deitei Tem 100 colete Tem 100 colete Tem 100 colete Tem 100 colete Deitei deitei Falta som Falta som São dois deitados em 5 colete Dois deitados em 5 colete Bora porra Bora porra Eu tirei o colete do Luz Caberneto Foda Estou pinante Tô triste Tem que avançar muito Eu vou pegar essa casa Ai me viram Me viram Me viram daqui ó Pra cá Pra essa região Nossa minha frente Minha frente aqui Nessa casa Nessa casa Tem que abrir o escudo dele Vou pegar ele de lado Embaixo ou em cima? Aqui ó Aqui dentro da casa Pega ele de lado Vai bater ele Achei toda a parada Ele tá sem colete Correu, correu, correu Pera aí, pera aí Matemos Mano Caralho Vamo pra caralho Torre nobo Torre nob Torre nob Torre nob Taquei lá Taquei lá Vai logo Vai logo Vai logo Não dá cara Que vinte lá Pô Eu lá Eu dei tem um Mais lá atrás Olha ele velho Vem lá no finalzinho da sua Eu sei, eu sei. Tá indo pro carro. Tá indo pro carro? Não, ali ó, pro lado, mais pro lado, mais pro lado. Aí, aí, aí. É, horário velho. Vamos pegar um compro. Moral. Pariu. Deita, deita. Esse cara tá ferrado. Tem que ir a mata. Nossa, eles estão atratando agora. Tem que sair. Ah, eles vão pra outra praia aqui. Ah. Pega o automático, pô. Esses caras são fios. Olha esses caras, velho. Vai te tomando. Ah, ele é puta avisa. Ele mata, ele mata, ele mata. Cadê o outro? Entrou, entrou, entrou. Aí, pô. Não dá. Ah, não tinha grana direito. Eu vou o Tonio, tá? Ó, mas se ligando ali, hein. Ah, ele caiu o seu pelo, Tonio, eu vou o Tonio. Eu fui double aqui, velho. Ficou muito mal, mano. Ah, não fui tão mal. O Tonio é brabo. O Tonio é brabo. O Tonio é brabo. Ih, aqui Tony, Tony, Tony. Tá vindo, Tony? O Tonio? Tá vindo. Por fora, por fora, eu acho. Por fora. Cadê? Ou é teto? Ou é teto? Não, não. A janela do Tonio. Você encolete, deitei? Deitei, deitei. Deitei, deitei. A janela do Tonio. A janela do Tonio. Deixa eu ver mais no sensor. 32 metros pra garagem. Vai vir pelo meio aqui. Vai vir aqui atrás disso ali. Ó, 35 metros lá pro meio, lá pro meio, lá pro meio, lá pro meio, 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 meio. 18 metros pra esquerda. É, no meio, meio, meio. Eu falei que era meio. Matou? Não tô vendo mais no sensor. Calma aí. Tem gente, ZM4 aqui. Bora nós dois aqui, gente ali. Bora nós dois, gente ali. Aqui ó, tô vendo aqui, tô vendo aqui, ó. Tá aqui dentro, tá aqui dentro. Tá aqui, tá aqui. Passou pra cá, pra cá. Alguém, pô. E levou. Passou pra si. Deitei. Deitei. Boa. Alizei. Pode ser mais, calma. Eu não tô vendo... Tô vendo mais nada aqui no sensor. Cai na frente. Cai na frente. Deitei na frente. Deitei na direita. Deitei. 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 Boa. Deixa eu pegar o escudo dele, pelo amor de Deus. Eu tô sem ele também. Não, nem é fresquinho. Eu pinguei, pinguei, pinguei. Deitei. Tem, na vida, na vida. Boa. Tem mais, eu acho. Deve ter. Deve ter. Tchau. Ah, doido. Eu vou avançar com cheiro. Só tu vê não, mano. Eu acho que tá de boa. Eles estão aqui, ó. É óbvio, filhão. Na casa aqui, na casa aqui do... Casa branca aqui, ó. Casa branca aqui, ó. Tem gear host aí. Essa bala. Casa da bala. Ai, caralho. Deitei um aí, deitei um aí. Ai, ele se matou, velho. Ah, eu tava saindo, tava saindo. Estou muito lento, viagem. Foi. Foi, todo mundo. Foi, mas falta um na Torre Gemmes. Faltam Torre Gemmes. Faltam Torre Gemmes. Cuidado. Lançaram um ataque da Torre Gemmes, tá ligado? Aham. Essa bolsa é do Gabriel, viu? Eu peguei, eu peguei, aham. Essa máscara aqui. Pode pegar, pode pegar. Pode pegar, pode pegar. Ai, meu Deus. Tem que na frente. Deitei. Desci, desci. Meu Deus, velho. Tem mais, tem mais. Tem mais, tem mais. Desceu, desceu. Desceu do local. Alguém me heal aqui, alguém me heal aqui. Alguém me heal aqui. Matei, matei, matei. Vai, vai, vai. Pode healar, foi, foi. Se espetar. Não, ele me pegou de cima, ele só te... Ele só te chorou na minha cabeça, tá ligado? Tento, 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 tento. Vamos tentar. Rápido, rápido, rápido. Vem. Pera aí, mano. Foi pra ler, foi pra ler. É lá na frente, cara. É véi, mano. Não fala, depois que tu tá lá na frente, não é não. É, vai só olhar. Tá vendo a cara ali, tá vendo a cara ali, ó. Porque se eles não derem a cara, que eles... Rasguei outro, rasguei outro. Mas é que a escada, véi, só... Tem dois todos fodidos. Tem dois todos fodidos. Deitei, eu matei. What the fuck. Finalizei no caso. O que tu deitou? O que eu matei? Foi, foi. Caralho, eu tirei colete de outro. Ai, meu Deus. O cara tá me esperando, velho, aqui na escadinha, mano. No cantinho, né? É, no cantinho. Deitei ele, deitei ele, deitei ele, deitei ele. Eu tô subindo a escadinha aqui do outro lado, hein. Eu tô na outra parte, tá? Matei aqui, matei aqui. Bante inimigo acima. Bante inimigo acima. Bante inimigo acima. Ó, bante inimigo acima. Ó, bante inimigo acima. Lá na casa do ping, vejo, ó. Mirando. Deitei. Deitei, deitei. Eu vou subir a escada. Finalizando. Alguém vem comigo. 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 É, eu tô esperando, tô esperando. Alguém pode chegar. Gabriel tá indo pro outro lado? Ninguém vai vir comigo, é? Tá caindo sem tex ali, mas não deu nada. Os caras tão pro lado de vocês aí. Os caras tão pro lado de vocês aí. Tô matando na saída deles. Tô matando na saída deles. Deitei um, deitei um. Outro aí. Boa. Foi. Boa, garante. Tá avançando isso aqui. Tá avançando. Tá avançando. Tá avançando. Tem um sem escudo pelo visto. Será que tá na saída? Tá na saída aqui, ó. Tá na saída. Tá na saída. Os dois. Os dois tão saída. Funcionei. Funcionei. Ai, ai. Tirei o colegião. Detei. Detei o outro. Boa, boa, boa. Peraí, eu quero fechar a porta. Eu não consigo fechar a porta, velho. Foda-se. 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 Não, não me escorte. Tentei. Matou? Ai, fui deitado. Peraí, fechou. Tu se deitou, né? Foi aí, foi aí. Muito reflexo. A gente tem que sair daqui, velho. Eu sei, mas tem que sair daqui. Bora, bora, bora. Peraí. Correndo no meio da aberta direita. Vamos, gente. Valeu. Peraí. Peraí, Zabel. Tem como agora não. Bota aí em cima. Estou tentando ali dentro, Eric. Estão tentando tudo, mano. Não, não, não. É ali dentro. Aqui em cima, aqui em cima. Aqui em cima, aqui em cima. Arguei, deitei. Ficou embaixo. Ficou embaixo, estoy vindo embaixo. Sim, sim, você ouviu, viu, viu, viu. Eu acho que ele morreu, viu? Vai dar a carquerinha. Avança pela concessionária, mano. Não, não precisa avançar não. Desceu, desceu, desceu. Vai vir pra que, Gabriel? Pra aqui, ó. Pra que 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 é? Rasguei outro ali. Deitei ele ali. Não, não, eu sei, eu tô ligado, eu tô ligado. Calma, calma. Estou bem ali, ó. Estou bem ali, ó. Deitei ali, dentro. Calma, calma, calma. Estou dentro do guise, estou dentro do guise, não tem como ir. Vai sair ali, ó. Rasguei, Matheus. Lançando fragmentação. Eu tenho que vir aqui. Ah, atrás do poste, atrás do poste branco, atrás do poste branco. É, atrás do poste branco? Não, não, não. Tá aqui, não sobe. Vamos, Gabriel. Vamos, caralho.